Deu uma fechada aí, ó, a gente tava ali almoçando, então começamos a dedicar mais um pouco no peixe de couro, né, armando as varas, tudo. Acabei de armar, vai dois minutos, parece que é uma pirarara aqui no queijo, ó. Os palmentão bem pesado, mas... Tamanho da caixapira. E aí, pessoal, caixapirona. Bonita, hein, desse tamanho já vale, hein, ó. O peixe é bravo. Olha, que cabeçuda. Para aquela boiá aí, ó, dá uma olhada nos alzinhos circorruptos, pessoal. Só no cantinho, pra pescar de espera, assim, os peixes de couro. Principalmente os que comem por sucção, pirarara, caixapira, tipo, sabe? Aí, ó, soltar a criancinha, vai ficar um monstro. Joga água no gelo, né? Não, não tem que lavar, não. Não tem que lavar, não. Olha o peró aqui, ó. Vai ficar um cavalo. Um vai e o outro vem. Faz essa aí, mano. Ai! É que é tua, moleque! Aqui. Vamos sentar aqui no banquinho, ó. Pra preservar o peixe, não tem problema com o peixe cair. A caixapira normalmente é meio brava, né? Aqui fora. Então, tirei, já. Vou brincar aqui. Vou só abrir um pouquinho mais pra pegar. Galera, a importância do azol sempre sem fisga, viu? Ser corruque. E se o peixe for cair, se joga no chão você, não deixa o peixe cair, tá? Ó, galera. Que peixão bonito, ó. Bela a caixapira, hein? Bem gorda, bem larga. Esse peixe aqui é uma pintura. Rabão da pirarara, né? As listras da caixara. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá. Vamos soltar a bichinha. Vai lá, dona caixapira. Muito obrigado, viu? Pela sua participação. E vai devagar, tá? É isso aí, pessoal. Equipamentão pesado, pedacinho de queijo, anzolzinho circo-hook e peixe na ponta da linha. Esse é o segredo aqui no Pesqueira Arujá. Pode vir que tem.